Seu padrinho, que comando aqui, eu comando. É, 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 o gostosão daqui é ele aqui, é um bonitão, viu? Um bonitão. É, 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 é o gostosão daqui sou eu, viu? Pois é, Nazaré, dá um beijão aí no teu povo daí, e muito obrigado aí, viu? Ah, lá vai, não? Não sei se eu falar de falar, não sei se eu falar o fôlego. Não, quero não, moço. Beija-me, foi, foi. Foi ele, ele falou aí, ó. Foi ele, ele falou aí, foi. É, traiu o voto pra chorar de ragar, né? Um bom, não, não, não. É, um bom, não, não, não. É, eu pedi um menino, vai pra partida, vai pra partida. Quando eu começo a falar, eu começo a chorar, aí eu não. Não, fala só que tem saudade, que daqui a pouco você tá lá. Daqui a pouco... Se rei de ragar, se Deus quiser, eu tô lá, com ele, vai de novo. É, mas... É, mas... Só que ele se encerra, que... Hum... Tem que fazer uma mirada aí que não é boa, aí nós dois, mas é bonito. Um crudo, não voou. É, agora, desempregados, não dá nem gosto de te ir, sabe? É, é verdade, é bom, é todo mundo trabalhando, né? Todo mundo trabalhando, tem muito animado. É, é verdade. Fala mais alguma coisa, fala um abraço pro Marcos, patoinha. É, um abraço lá pro Marcos, patoinha, família. Ele mostra aí um artesanato do vô. Seus netos, seus netos. É, vou mostrar um artesanato do vô. É, disso. É, disso, patoinha, o maico. Ah, é, vamos mostrar os artesanatos ali. Amigo, mostra aí. Tem, aqui é os artesanatos do vô, ele que fez aqui, ó. Meu vô é muito inteligente. Aqui, aqui é a lembrança de Alagoa de São Pedro. Como é que dá um menino aqui tão bonito desse tanque? Tem que ter mato de cheiro mesmo. Não sei, não sei mesmo. Tá, tá, tá. Obrigado.